E aí coxinha, a revinha dos paredões Bora teme, bora teme, bora teme, bora teme, bora teme Ae, bora teme, vai, 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 bora, carniza Dola dovinha, sigo ela, é para ter muito para a noite A potência, estou na verdade, eu vi o velho do momento E aqui chão, que raio, a potência é o meu dovinha É assim, pegando a carinha da azul e da azul de mim Pegando a carinha da azul e da azul de mim A culpa é de teme que tá fundando em Brasil A culpa é de teme que tá fundando em Brasil Quem sofre é o cu que sente a dor é quem teme Quem sofre é o cu que sente a dor é quem teme Bora teme, bora teme, bora teme Vai, 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 vai te embora, carniza Pra ter que fazer mais nada segundo Querendo acabar com o nosso Brasil, mas eu tô aqui Bora teme, bora teme, bora teme, bora teme 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 Eu não sei o que eu estou, mãe Se eu não vou lá em Brasil, eu tô à porta de teme É assim, é bande ladrão, safadeste Mas as patroso sai o lancaí É, a rosa teme Bora teme, bora teme, bora teme Tora tem, 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 aí, tora tem, tora tem, tora tem, tora tem, tora tem, tora tem, tora tem. Tocinho do Ceglado, fora Figa Éroa, é a resenda do Paradoi, nem coxinha, com tanta noite, saiu um nome, manda um filho de dois, foi que doi, leva oito, subravidas, produção, a botão.